Oi meninas e meninos, vou só ligar a luz aqui pra ficar mais iluminado. Então, hoje é dia 2, né? Eu gravei um vídeo no dia 1 e já soltei pra vocês, mas hoje é dia 2 eu precisei comprar mais coisinhas, daí eu comprei algumas coisas e ganhei outras coisas. Então, vamos falar pra vocês. Eu comprei, isso aqui é do Covabra só. Covabra é do Covabra aqui da minha cidade. Então, vamos lá. Comprei esses dois, isso aqui foi do último vídeo que eu ainda não guardei, e nem o pão também não guardei. Comprei esses dois shakes aqui, um de morango e o outro de baunilha. Eu paguei R$4,90 em cada um. Então, comprei. Comprei alface americana, que eu amo, vocês sabem que é meu vício, fiquei assistindo meus vlogs e tava R$2,99. Então, comprei quatro porque eles duram muito, muito, muito. Chegou a durar duas semanas e eu como muito também. Ovos, caixa com 20 ovos, tava R$5,99. Eu tenho duas caixas aqui. Aqui que eu fui comprar, que tava acabando e eu gosto muito, é esse farinha de rosca. tava R$7,99 o quilo, porque é R$4,50. E vem, aqui tem meio quilo, então vem bastante. Comprei esse aqui, que eu amo comprar no mercado aqui, porque é bem baratinho, R$1,72. E é muito gostosinho esse aqui. O que eu comprei mais aqui, é desinfetante. Saiu R$3,50. Então, R$3,50 cada um. Esse aqui é de Ajax Flores, Fecha das Flores, que eu gosto mais do Ajax. Comprei esse aqui, que é uma acetona, porque a minha tá acabando. Batata palha, eu comprei esse aqui pra experimentar. Tava caríssimo, mas eu quis experimentar. E o sabor ketchup mostarda, tava R$6,99. Aí aqui tem abacate, mas ele é redondo. Daí eu não sei se é abacate ou se é avocado, não sei, mas tá escrito abacate. Ó, saiu R$2 esse abacate, R$4,29 o quilo. Comprei petisquinho pras crianças, foi acho que R$13,00. Aqui eu acho que me meio quilo. Aqui tem massa, massa não. Tomate, tava R$3,20 o quilo. Batata doce, R$1,99 o quilo, saiu R$0,50 desse pacotinho. Ainda tem gente que fala que comer mais saudável é mais caro. Massa não, hein? Tomate, esse aqui é tomate Débora, sei lá. Comprei a farofinha. Ah, eu passei no Toulon, quer dizer, no Nações, que é onde vende isso. Farofinha pronta, R$15,00 o quilo. Então foi R$4,00. Essas tem quase 300 gramas. Isso aqui foi R$4,90, que eu quis provar blueberry desidratado. Vamos lá, né? Depois eu mostro o que eu ganhei. Comprei também papel de limpa-bunda. Tava R$13,00, eu acho. R$13,00. Essa é a marca que eu sempre compro. Mais alface americana. Cenoura. Tava R$0,98 o quilo. Aí deu R$0,80 isso aqui. Comprei esse aqui porque é bem gostosinho, tava R$1,90. Ele é mais carinho, acho que é R$3,99. Daí tava R$1,90 e comprei. E tem um que tá dentro do carro. Outro desse aqui. E o Gult. Geralmente eu não compro, mas esse mês eu comprei esse grego porque tava perto de vencer e tá mais barato. Paguei R$2,00. E R$2,00 nesse aqui também. Esse aqui é frutas vermelhas e esse aqui é morango light, R$50 menos gordura. E comprei esse aqui pra testar, que eu acho que é lançamento. Esse de flocos, passatempo. Porque eu gosto do normal, tipo, sem recheio, mas eu não como muito. Pra evitar comer besteira, né? E comprei esse aqui de sabor morango. Com granulado também, morango. Pra testar. Foi R$2,00 cada um. E comprei esse aqui, ó. Que é pra repor, né? Refio pro banheiro, pras mãos. E acho que foi isso. Aí no mercado eu achei, eu ganhei, né? Porque eu achei coisa vencida. Esse salame, hamburguês. Esses aqui também tem três. Ganhei esses. Na verdade eu tava vencida, era lixia. Só que era muito caro. Daí eu ganhei quatro. Desse aqui de pêssego em calda. É, ganhei quatro. Ó. E ganhei esse também de doce de abóbora com coco. Tem dois. Ganhei três molhos. Sweet chili. E a gente tem um desse. A gente já come bastante. A gente também ganhou, acho, esse sweet chili. Ó. A gente come bastante. Mas aí a gente... Ganhou mais, já tava acabando. Ganhamos mais o três. E ganhamos também isso aqui, que é igual o outro lá. Parecido com o outro. Eu ganhei um monte desse ontem, né? Que eu falei pra vocês. E daí eu ganhei seis, ó. Mix de para carne. E também shampoo pra cachorro. Esse aqui é neutralizador de odores. Ganhei também esse shampoo pele sensível. E foi isso, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.